Aê, estamos ao vivo! Brincadeira, a gente não tá ao vivo não, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa live número 50. Chegamos na nossa live número 50 e o tema que a gente vai falar nessa live que não é live, na verdade, já vou te explicar isso daí, é o seguinte. Bolsa de valores do maior nível da sua história. Ainda vale a pena investir em ações? E como assim é live que não é live? O que acontece? Nesse momento, esse vídeo que tu tá assistindo, se tu estiver assistindo no YouTube, ele tá sendo divulgado, transmitido no modo estreia, ou seja, essa é uma aula gravada, mas eu tô presente aqui do lado no bate-papo, certo? Essa aula não é ao vivo porque eu tô viajando, nesse momento tô aqui no quarto do hotel, tô em São Paulo, tá? E nesse exato momento eu vim aqui pra dois eventos e nesse exato momento eu não tô podendo transmitir essa aula ao vivo, mas eu tô ao vivo nos bate-papos, nos bate-papos não, no bate-papo pra te ajudar. Se eu tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando no bate-papo que não tem problema nenhum, certo? Mas, quero deixar bem claro que essa live é uma live que não é ao vivo, certo? Mas vai continuar aqui sendo o nosso nome de live porque aqui é assim, nossa live número 50 e ponto final, onde a gente vai conversar justamente sobre isso. Bolsa de valores do maior nível da história. Será que ainda vale a pena investir em ações ou não? Isso significa o quê? Que a média dos preços das ações tá no seu nível máximo de toda a história. Será que ainda vale a pena investir ou será que já tá caro demais? Será que as oportunidades já desapareceram, certo? E antes da gente entrar especificamente no assunto, eu vou pegar aqui três minutinhos pra me apresentar rapidamente porque tem muita gente nova chegando. Tem muita gente nova chegando tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Então, toda aula sempre tem uma pessoa que nunca assistiu uma aula minha. Então, vamos lá, rapidamente. Quem sou eu? Eu sou o Vinícius Marinho. Isso aí tu já sabe. O nome do meu canal é esse. E eu sou o criador do programa Investidor Sempre em Alta. Onde a minha missão é ensinar pessoas comuns, assim como eu, a investir o seu dinheiro de forma simples, dedicando 30 minutos por mês pra isso. E investindo de maneira a terem ganhos explosivos sem correr o risco de eu perder dinheiro no meio do caminho, certo? Sem precisar ser especialista, sem precisar estar acompanhando notícias, sem precisar saber quanto que tá a taxa selic, sem precisar saber qual a expectativa pra taxa selic, sem precisar adivinhar o futuro. É investir de forma simples, focando só naquilo que a gente tem controle, certo? E como que a gente faz isso? Por meio da formação da nossa magar. Eu não sei se tu participou ou não da websérie que rolou na semana passada, mas eu expliquei exatamente o passo a passo que a gente tem que fazer pra formar a nossa própria magar do zero. Que é justamente uma máquina automática que nos gera uma rentabilidade positiva, muito acima dessas modalidades tradicionais que a gente vê por aí, de investimentos que rendem tipo esmola, tipo poupança, CDB, LCI, LCA, esse tipo de investimento mais conservador, rende muito mais do que isso, tanto em momentos de alta quanto de baixa dos investimentos, certo? Mas não vou entrar aqui especificamente nisso, porque o tema da nossa live de hoje é esse aqui, e eu não vou ficar enrolando, eu só quero te dizer quem sou eu e que agora as inscrições pro Programa Investidor Sempre Alta estão abertas. Ah, Vinícius, tu veio aqui me passar um conteúdo, tu veio me vender o teu curso. Curso? Poxa, primeiro que não é curso, é um programa de acompanhamento. Segundo que eu não vim te vender, tu te avisando de uma oportunidade que tu tem de ter o meu acompanhamento pessoal. Se tu quiser conhecer todos os detalhes, conhecer os oito presentes exclusivos que eu tô dando pra essa turma, pra essa turma, última turma de 2019, mais a garantia incondicional de satisfação de 30 dias, ou seja, tu entra no programa, faz todo, assiste a todas as aulas que tu quiser, em até 30 dias tu ainda pode me pedir o teu dinheiro de volta, que eu te devolvo cada centavo, certo? O que que tu faz? Clica nesse link que tá aparecendo aqui embaixo na descrição, que se as inscrições ainda estiverem abertas, tu pode saber todos os detalhes. Se tu quiser, tu te inscreve, mas o meu foco aqui é dar meu 110% hoje pra te ensinar justamente isso. Como que tu percebe se ainda vale a pena investir em ações ou não? Será que a bolsa está na máxima? Vai interferir esse processo de decisão? Mas antes, uma coisinha antes da gente entrar exatamente no tema da live de hoje, quero deixar muito bem claro que eu não dou recomendações de investimento. A pessoa mais interessada no mundo em ganhar dinheiro investindo, pra ti, é tu mesmo. Eu sou a pessoa mais interessada do mundo em fazer o meu dinheiro render. Tu é a pessoa mais interessada do mundo em fazer o teu dinheiro render. Então eu não te dou recomendações de investimento. O que que eu faço, na verdade? Eu te ensino o conceito, a inteligência do investimento, porque eu não quero te escravizar. Eu não quero que tu seja uma pessoa que vai ficar a vida inteira atrás de alguém pedindo recomendação de investimento, gastando dinheiro todo mês pagando essa pessoa, perdendo tempo que tu poderia estar dedicando pro teu trabalho, pra tu ganhar mais dinheiro. Tu poderia estar dedicando a tua família, aos teus hobbies. Não, tu tá lá lendo notícias, lendo os relatórios, lendo as informações de qual é a próxima oportunidade. Eu não quero isso pra ti, eu não quero te escravizar. Eu quero te dar liberdade, tranquilidade pra tu investir o teu dinheiro. Exatamente por isso que eu venho aqui te ensinar o conceito das coisas, e é por isso que essa aqui não é uma aulinha de 10 minutos, não é um videozinho de 10 minutos. É uma aula completa, em que eu vou te ensinar todo o processo de pensamento, pra tu jamais ter que fazer essa pergunta de novo. Tu vai sair dessa aula daqui, justamente sabendo quando eu devo investir em ações, e quando eu não devo. Tu nunca mais vai ter que perguntar isso, tu nunca mais vai perder tempo perguntando isso. Então foca nisso, eu quero te dar liberdade. Eu não quero te escravizar. Por isso que eu não dou nenhum tipo de recomendação de investimento, certo? Então vamos lá, vamos. Se tu quiser saber sobre o problema de investidor sempre alta, clica nesse link que tá aqui embaixo, e deu de falar disso, vamos focar no nosso tema da Live 50, certo? E aí, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai falar. Se tu já assistiu uma aula minha, se tu já participou, seja de uma gravação, seja de uma transmissão ao vivo, deixa aí teu hashtag, tu já sabe. Hashtag das antigas. Se é a primeira vez que tu aparece aqui, deixa o teu hashtag aspira. Por que aspira? Porque tu tá aspirando a ser um investidor ou uma investidora sempre alta. Então vai no bate-papo agora e manda tua hashtag, porque eu gosto de saber quem que tá frequentando as nossas aulas. Se é a primeira aula que tu tá assistindo minha, seja ao vivo, seja gravação, manda tua hashtag aspira. E se tu curtiu o tema dessa aula, não fica no limbo. Clica agora nesse gostei, nesse curtir aqui embaixo, porque assim tu me ajuda a passar essa aula pra mais pessoas. Assim as redes sociais entregam pra mais pessoas. Então vamos lá, pra quem que é essa aula? Eu gosto sempre de começar uma aula falando exatamente pontualmente pra quem que é. Porque pode ser que tu esteja assistindo, mas poxa, não é exatamente pra ti. Então eu gosto de deixar isso muito bem claro. Então essa aula é pra quem? Primeiro, pra quem investe ou quer investir em ações. Esses dois perfis de pessoas. Então se tu já investe em ações, ou se tu quer começar a investir em ações, se tu tá pensando em investir em ações, essa aula é pra ti. Se tu quer saber qual é o melhor momento de comprar e vender ações, quando que esses momentos aparecem, como que eu descubro qual o momento de comprar e o momento de vender ações, essa aula é pra ti também. E se tu estiver pensando, se tu quiser saber se agora é um bom momento pra se comprar ou vender ações, essa aula é pra ti também. Então se tu tem um desses três perfis aí, essa aula é exatamente pra ti. Se tu não quer saber sobre ações, bolsa de valores, poxa, chegou na aula errada, essa aula não é pra ti, tá bom? E por que é muito importante a gente falar sobre isso? Primeiro eu vou diminuir aqui meu rostinho, pra gente ter o nosso quadro branco disponível aqui pra gente usar. Então por que é muito importante a gente falar sobre isso? O que acontece? Todo investidor é míope. Grava isso e nunca mais esquece. Todo investidor é míope. Como assim míope? Eu sou míope, na realidade, tá? O que acontece? Eu não enxergo muito bem ao longe, de longe. Então se é algo que tá a três, quatro quadros de mim, eu já não enxergo muito bem. Eu precisaria usar óculos, mas por vários motivos eu não uso óculos, tá? A aula não é sobre o porquê que eu não uso óculos, tá? Só que a maioria dos investidores acham que não são míopes. A maioria dos investidores acham que tem um binóculo no olho e conseguem adivinhar o que tá lá na frente. A maioria dos investidores acha que conseguem adivinhar o futuro. Só que todo investidor é míope. Ou seja, a gente não consegue... É míope e hipermétrope também. São as duas doenças. Porque a gente não consegue enxergar o que vai acontecer amanhã com o valor dos investimentos. Eu não tenho como investir em alguma coisa e ter a certeza de que eu vou ter um lucro se eu vender amanhã aquele investimento. Principalmente quando eu tô falando de ações, quando eu tô falando de bolsa de valores, quando eu tô falando de renda variável. Então eu sou o hipermétrope e sou o míope. Eu não consigo prever o futuro, mas a maioria dos investidores confiam em expectativas, em projeções e acreditam que conseguem. E aí o que acontece? Quando um investidor não é uma pessoa que tem essa característica de que acha que tem um binóculo, um binóculos, né? O que ela faz? Ela faz o que a maioria tá fazendo. Por quê? O que acontece? O que a maioria das pessoas faz pra decidir um investimento que ela vai fazer? Ela olha qual foi a rentabilidade dos últimos meses. Como que o preço desse investimento se comportou? Qual foi a rentabilidade desse investimento nos últimos meses? E aí ela toma a sua decisão de investimento com base ali. Poucas pessoas têm a atitude que tu tem, eu tenho parabenizo por isso, por tá vindo buscar conhecimento pra tomar tuas decisões. Muito pouca gente faz isso, né? O ser humano, ele tem a tendência de investir no que tá subindo há pouco tempo. Geralmente, em questão de meses, poucas pessoas olham pro histórico de 12 meses ou mais do investimento. Geralmente elas olham, o que aconteceu no último mês? Ah, o dólar subiu, então vamos investir lá. Só que, será que isso faz sentido? Não teria que ser o contrário? Poxa, se as ações estão subindo bastante, será que é por elas estarem se rentabilizando muito que eu devo investir? Ou será que por elas terem se rentabilizado demais, talvez agora esteja caro? Talvez agora o risco esteja maior de investir? Porque agora já subiu demais. Talvez seja esse o processo de pensamento que a gente tem que ter. Mas, será que é esse? Então, quando eu olho assim, a Bolsa de Valores está na sua máxima de toda a história. Olha, o que eu faço? Eu compro ações, eu vendo ações, não faço nada. É justamente isso que eu busco solucionar pra ti hoje, certo? E, antes de eu começar a ter falar coisas, eu vou te mostrar um gráfico pra ter exemplificar bem isso, certo? Pra gente estar no mesmo nível de conhecimento. Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui. Que gráfico é esse? Vamos lá. Que gráfico é esse? Esse gráfico aqui é o gráfico do índice Bovespa. O que é esse índice Bovespa? O índice Bovespa é um índice que mede, calcula a rentabilidade média das ações, das ações aqui da nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, o que é esse gráfico aqui? Ele representa o quanto sobe ou desce, em média, o preço das ações brasileiras. E o que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que hoje, no dia que eu estou gravando essa aula aqui, dia 4 de dezembro de 2019, exatamente às 17 horas, o horário que está prestes a fechar a negociação da nossa Bolsa de Valores no dia de hoje, a gente rompeu o topo histórico. O topo tinha sido lá no dia 7 de novembro, e agora a gente rompeu, então está na máxima histórica da Bolsa de Valores. Se eu for diminuindo o gráfico, eu consigo ver de anos anteriores aqui, tu pode dar uma olhada aqui embaixo. E eu vejo que, deixa eu colocar aqui no mensal, eu consigo ver que a gente realmente está na máxima histórica. Está na máxima histórica. Então, o que acontece? A maioria das pessoas olha para isso aqui. Nossa, desde 2016, isso está subindo muito. Vamos dar uma olhada quanto que subiu desde 2016. Deixa eu arrumar aqui. Em percentual, subiu 192,45%. Então, o que a gente olha? Nossa, a poupança está rendendo 13,5% ao ano. E quanto que estão rendendo as ações em média? Poxa, estão rendendo 190% aproximadamente em 1, 2, 3, menos de 4 anos. Eu vou investir nesse negócio. A maioria das pessoas tem essa tendência. Só que depois de ter multiplicado por 3, subiu 200%, então multiplicou por 3 o preço das ações em média. Será que já não está alto demais? Será que já não está caro demais? É olhando esse índice que a gente consegue ver qual o preço médio, qual a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso quadro branco para eu te explicar o que eu preciso te explicar hoje. E como que convencionalmente, como que convencionalmente os investidores e até os ditos especialistas, os doutores em finanças, como que eles tomam essa decisão? Como que eles respondem essa pergunta? Se ainda é hora de investir em ações ou não? Tem alguns caminhos que eles seguem. Eu vou te apresentar quais são os caminhos. Como que a maioria das pessoas faz? Como convencionalmente se analisa? Tem uma live no meu canal no YouTube que é a live 005. Nessa live 005, eu falo sobre indicadores importantes para escolher uma ação. Dentre esses indicadores, existe lá o PL, existe o ROE, existe o PVP, existem vários indicadores. Certo? Não vou entrar em detalhes aqui. Se tu quiser entender como analisar uma ação na prática, eu faço justamente isso nessa live 005. O link dela está aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo. E aí, o que os especialistas fazem? Eles pegam, pegam esses dados, o que se faz convencionalmente? Pega-se indicadores das empresas e se faz uma média. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses indicadores, PL, ROE, PVP, vários outros indicadores, e aí eles pegam de todas as empresas e fazem uma média. Assim, eles conseguem ver quais são os indicadores da média das ações da Bolsa de Valores. E aí, eles conseguem ver, poxa, a Bolsa de Valores está com um PL e tal, então, está com um PL que está alto demais, então, não é hora de investir. Está com um PL que está baixo demais, então, agora é hora de investir. Então, eles, justamente, eles pegam esses dados e fazem uma média, só que toda média é burra. Por quê? Porque em toda média vai ter dados de empresas excelentes, que são, quem sabe, ótimas oportunidades, e dados de empresas que são horríveis. Então, uma média é sempre burra, a média é sempre ruim. Imagina o seguinte, qual é a temperatura média do corpo humano? 35 graus. Concorda comigo? Mais ou menos 35, 36 graus. Vamos colocar como 35 graus. E aí, o que acontece? Imagina que uma pessoa, ela está deitada numa maca e a cabeça dela está a uma temperatura de 70 graus e os pés estão a uma temperatura de 0 graus. A média vai estar o quê? 35 graus. Por quê? 70, eu vou dividir por 2, eu vou ver que na média está 35 graus, em tésima temperatura sadia. Só que, será que uma pessoa vai sobreviver se ela estiver com a cabeça a 70 graus e com os pés a 0 graus? Obviamente não. Então, toda média, ela passa uma informação que é errada. A partir do momento em que eu pego indicadores e faço uma média, eu estou colocando coisas boas e ruins que dá uma média mais ou menos e quem sabe eu tomo uma decisão com base nisso. Então, esse é um dos piores caminhos, mas é o que a maioria dos especialistas, inclusive, fazem. Uma outra concepção deles, convencionalmente, o que se faz? O que os investidores fazem para tomar decisões? Eles analisam as, olha aqui, perspectivas, expectativas, projeções sobre o futuro, tanto da economia do país, quanto das empresas. Só que aí está uma grande probabilidade. Pegam todas essas expectativas, ah, eu espero que a empresa tal cresça tanto no ano que vem, eu espero que a economia brasileira cresça tanto no ano que vem. Aí eles pegam tudo isso, jogam dentro de uma planilha e uma planilha que vai fazer uma conta lá vai simplesmente dizer compra, vende. Uma planilha que quer adivinhar o futuro, uma planilha que quer dizer investe nisso que isso vai dar bom. Ou não investe, vende esse investimento que agora vai dar ruim. Eles querem tentar adivinhar o futuro. Só que, poxa, eu já fiz aqui a live 028. Nessa live 028 eu falo por que a gente deve esquecer o amanhã quando a gente investe o nosso dinheiro, por mais contra-intuitivo que isso pareça. Eu preciso esquecer o amanhã. Eu tenho que parar de tentar adivinhar o futuro. Eu tenho que parar de confiar em perspectivas, em projeções, expectativas dos investidores, das grandes instituições. Porque até nessa live eu mostro todos os grandes erros que os maiores especialistas do país cometem nas suas projeções. Que a realidade é muito diferente de todas as projeções. Ninguém consegue adivinhar o futuro. E isso acontece por quê? Porque esses profissionais são ruins? Não. Acontece porque eles estão no presente e não estão no futuro. Muita coisa interfere na economia e nos investimentos. Não adianta nada. Quando eu foco em projeções sobre o futuro, eu estou focando naquilo que eu não tenho controle. Quando eu foco naquilo que eu não tenho controle, a única coisa é que... Quais são os resultados disso no meu processo de investimento? Eu tenho mais dúvida. Eu nunca sei se o que eu estou fazendo está correto. Eu sempre vou ter ansiedade ao investir. Eu nunca vou ter tranquilidade para investir o meu dinheiro. Sempre vai ser um negócio que vai me preocupar, que vai me incomodar. Meu dinheiro está em risco, meu dinheiro está em jogo. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Poxa, eu jamais quero ter esse tipo de sentimento de novo porque eu já investi assim. Eu já perdi muito dinheiro assim. Por isso que eu te falo que essa é a maneira convencional. Como é convencional, é o que todo mundo faz. Só que a maioria das pessoas faz isso. Só que tu sabe que a maioria das pessoas não tem sucesso em investir no seu dinheiro. Tu vai querer fazer o que todo mundo está fazendo ou tu vai querer pertencer a um grupo que faz diferente e aí por isso consegue ter resultado. É a tua escolha. Precisa escolher isso. E a pergunta, a grande pergunta que eu faço é isso aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2. Tá? A grande pergunta que eu faço é por que as pessoas complicam tanto? Por que as pessoas tentam adivinhar o futuro? Por que as pessoas criam fórmulas, elas criam planilhas que tentam adivinhar o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos? se elas sabem que não tem como fazer isso? Por que elas criam essa falsa impressão de controle? A gente é viciado por ter uma sensação de controle, só que a gente não consegue adivinhar o futuro e a gente tem que entender. Então, ao invés de eu pegar o mundo que é complexo e tentar encaixar ele, enquadrar ele dentro de uma planilha que vai lá simplesmente e vai me jogar uma resposta sobre o que eu devo fazer tentando adivinhar o futuro, eu tenho que entender que o mundo é complexo. Eu tenho que entender que o universo dos investimentos é complexo. eu tenho que entender que eu não consigo exatamente entender o futuro e eu tenho que saber investir nesses campos de incerteza, nesse cenário de incerteza, porque o futuro é sempre incerto. Só que a maioria vai continuar, inclusive 12 especialistas, vai continuar tentando adivinhar o futuro. A tua decisão é que vai prevalecer. Tu quer fazer diferente ou tu quer fazer o que todo mundo faz? Certo? O que acontece? Por que as pessoas analisam assim? Por que as pessoas complicam tanto? Por que elas analisam assim? Eu estou te explicando todo esse processo de pensamento para tu entender aonde que eu vou chegar e como tu nunca mais vai te perguntar se é a hora de comprar ou vender ações. Tu vai sair aqui dessa aula hoje sabendo exatamente que tu nunca mais vai te perguntar isso. Certo? O que acontece? Qual é o grande problema? A maioria das pessoas, vou até colocar aqui, o grande problema. A maioria das pessoas pensa em investimentos como, como, como é que eu posso me expressar? Como caixinhas isoladas. Ou seja, estou investindo em ações. Estou investindo em ações. Quero ter rentabilidade, uma boa rentabilidade em ações. Estou investindo em dólar. Quero ter uma ótima rentabilidade em dólar. Estou investindo em ouro. Elas pensam tudo coisinhas separadas. Elas não entendem que tudo é investimento. Então, se eu invisto em vários investimentos diferentes, eu tenho que enxergar o todo. Eu tenho que enxergar o macro, todos os meus investimentos e depois eu vou olhar para o micro. Só que as pessoas, elas querem, por exemplo, quando eu vou analisar uma ação, eu quero ganhar dinheiro em ações. Então, elas precisam prever o futuro ou ter essa falsa expectativa de que conseguem prever o futuro para elas terem a confiança necessária para ir lá e investirem o seu dinheiro. Certo? Porque elas pensam só nas ações. Elas não pensam numa carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos que tu pegue e combine investimentos justamente o que o investidor sempre em alta faz. De forma a tu sempre estar em alta mesmo em momentos de baixa. A maioria das pessoas só pensa assim. Isso é equivalente, por exemplo, a tu pensar, imagine, compara, investimentos é mais ou menos a tua saúde. O que a maioria das pessoas fazem quando elas pensam em saúde? Poxa, eu vou fazer uma boa atividade física. Se eu fizer atividade física todo dia, eu vou ter saúde. Certo? A maioria das pessoas pensa assim. Talvez tu pense assim. Só que o que acontece? Para eu realmente ter saúde, para eu realmente ter sucesso nos investimentos, então, para eu realmente ter saúde, eu preciso pensar de uma forma mais macro. Eu preciso ter um olhar de um portfólio, uma carteira de investimentos. Por quê? Eu fazendo exercício físico todo dia, eu vou ter saúde? Obviamente não. Isso vai me ajudar a ter saúde. Mas eu preciso pensar no meu sono, eu tenho que dormir uma quantidade de horas suficientes para eu descansar. Eu tenho que pensar em exercício físico, eu tenho que pensar em alimentação, eu tenho que pensar no meu consumo de água. Inclusive, depois que eu passei a consumir, vou dar uma dica aqui, depois que eu passei a consumir 3 litros de água no mínimo, minha energia aumentou absurdamente. Eu tenho que pensar no meu controle de ansiedade, eu tenho que pensar no meu bem-estar, se eu faço meus hobbies, eu tenho que pensar num conjugado de coisas, não é só exercício físico. Se eu faço um monte de exercício físico e não durmo bem, me alimento mal, é óbvio que eu não vou ter saúde. Por mais que eu faça exercício físico todo dia. Então, eu tenho que olhar o todo. Quando eu vou olhar investimentos, é a mesma coisa. Eu não posso olhar só ações, eu não posso olhar só títulos públicos, eu não posso olhar só fundos imobiliários, eu tenho que olhar o todo. Só que os investidores, parece que eles esquecem que 80% aproximadamente da rentabilidade dos 10 melhores hedge funds do mundo, aqueles que têm as maiores rentabilidades nos últimos 40 anos, o que é um hedge fund? É um fundo de investimento, é tipo um fundo multimercado aqui do Brasil. Ele tem algumas regras diferentes, mas é bem semelhante. Um fundo multimercado, um hedge fund, ele investe em vários tipos de investimentos diferentes. E aí, 80% aproximadamente da rentabilidade dos hedge funds vem simplesmente da combinação dos investimentos. Os outros 20% vem das escolhas específicas dos investimentos e do momento em que se faz o investimento ou o desinvestimento, que se faz a compra ou a venda do investimento. Só que parece que os investidores esquecem disso. Tu que está iniciando essa jornada não tem o dever de saber disso, só que os especialistas fazem o convencional, os especialistas fazem errado, os especialistas ficam tentando adivinhar o futuro. E é justamente isso que eu quero prevenir que tu faça, eu quero ter munido de toda a informação para que tu não precise viver nesse mundo de ansiedade, viver nesse mundo de dúvida, viver nesse mundo de medo, de não saber que passo tu dá, se é hora de comprar ou vender ações. Eu não me pergunto isso faz bastante tempo e tu não precisa te perguntar. Eu vou te ensinar justamente agora qual o processo de pensamento que tu tem que fazer, quais os passos que tu tem que dar para tu nunca mais ter que fazer essa pergunta e para tu sempre saber se é hora de tu investir, de tu comprar ações ou de tu vender ações. Certo? E aí, antes de eu entrar nesse passo a passo específico, é uma coisa que eu quero deixar bem clara. O mundo dos head funds que é lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do mundo aqui no Brasil. Lá, cerca de 80% da rentabilidade dos melhores head funds porque os 10 melhores head funds do mundo são 10 americanos. Então, lá, cerca de 80% da rentabilidade deles é por causa dessa combinação de investimentos. Aí, tu poderia pensar o seguinte, bom, se é por causa da combinação, eu vou pegar, vou investir em um fundo de investimento de ações, depois em um fundo de investimento em dólar, um fundo de investimento em ouro e deu. Só que acontece, lá não existem algumas regras que beneficiam tanto o investidor, pessoa física, nós, pessoas físicas, como existe aqui no Brasil. Como, por exemplo, isenção de imposto de renda no lucro com ações. Lá, todo mundo tem que pagar imposto de renda. Aqui, se eu respeitar um limite de venda de 20 mil por mês, eu não preciso pagar nada de imposto de renda. Certo? Lá, eu tenho que pagar 30%. Se eu pensar imposto de renda sobre os meus ganhos com dividendos, que são parte dos lucros das empresas que emitem as ações, como eu, quando eu invisto em uma ação, eu me torno dono de uma empresa. Então, meio de um fundo de investimento, o que acontece? Eu vou ter que pagar imposto de renda. Certo? Se eu investir por conta própria, eu não pago imposto de renda. Eu sou totalmente isento do imposto de renda. Se aqui eu escolher investir por meio de um fundo de investimento, eu vou ter que pagar tanto imposto de renda no que se refere à valorização do preço da ação. Então, o fundo foi lá e investiu em uma ação a 10 reais e vendeu a 15. Uma parte disso aí, 15% eu vou ter que pagar com imposto de renda. Se eu investir por conta própria, eu não preciso pagar 15%. Então, é 15% a mais que entra no meu bolso. Além disso, os dividendos. Quando eu invisto diretamente por conta própria, eu não preciso pagar imposto de renda sobre os investimentos, sobre os dividendos. Quando eu invisto por meio de um fundo de investimento, eu sempre, indiretamente, eu vou pagar imposto de renda 15% sobre os dividendos. Além disso, aqui no Brasil, eu vou ter que pagar taxa de administração, vou ter que pagar muitas vezes taxa de performance. Em outros casos, quando eu vou investir, por exemplo, num fundo de investimento que é passivo, um fundo de investimento que segue, por exemplo, o próprio Ibovespa, aquele índice Ibovespa que eu te mostrei. Várias empresas, eu mostrei inclusive na web série na semana passada, que várias empresas que estavam no índice Ibovespa quebraram, faliram. Então, se tu investir na média, tu vai pegar coisas horríveis, coisas ótimas e vai estar tudo mais ou menos. Coisas horríveis, coisas boas, coisas ótimas, tem como tu focar e escolher as melhores assimetrias. ou seja, que tu tem um baixíssimo potencial de dar errado e um potencial gigantesco de dar certo. Tu tem como fazer isso, mas se tu delegar, se tu terceirizar os teus investimentos, aí fica complicado, porque aí tu incorre em muitos custos, corroem toda a tua rentabilidade e ainda corre riscos desnecessários. Então, vamos lá, como que eu respondo essa pergunta? Como que eu sei se é hora de comprar ou vender ações? E aí, te respondendo mais especificamente agora. Agora, nesse exato momento, é hora de investir mais dinheiro em ações, é hora de comprar ações ou é hora de vender ações? E a minha resposta para ti é a seguinte, vou até escrever aqui. Resposta. Depende. Como assim depende, Vinícius? Depende do quê? Vamos lá, vamos seguir um passo a passo aqui. Primeiro, qual o teu método de investimentos? Qual o teu método de investimentos? Com base no teu método de investimentos, tu tem um método de investimentos? Com base no teu método de investimentos, tu vai ter uma metodologia que tu vai aplicar e tu vai saber quando é o momento de investir ou não é o momento de investir. A partir do momento que tu tem essa dúvida, tu não tem um método de investimentos. Então, eu vou te dizer como que o investidor sempre em alta faz para descobrir se é hora de investir mais em ações ou não. Mas o primeiro ponto que tu tem que analisar é esse. Qual o meu método? O que o meu método de investimentos diz para eu fazer? Um outro ponto que eu tenho que analisar. Dois. Quanto eu tenho investido, tu tem? Estou falando contigo, né? Quanto tu tem investido em ações hoje? Como assim? Quanto tu tem investido em ações? E a outra pergunta, quanto tu deveria ter investido em ações? Bom, primeiro, como assim depende do quanto eu tenho investido? Olha, pensa comigo, a Bolsa de Valores, as ações da Bolsa de Valores podem subir ou podem cair. Os preços delas podem subir ou podem cair. A gente não tem como prever o futuro. Então, se tu tem nada, ou seja, se tu não tem nada, por que não ter um pouco? É tu que vai tomar essa decisão, não estou te recomendando. Por que não ter um pouco? Agora, se tu tem 20%, será que não é demais? Então, depende também de quanto tu tem. Primeiro, depende do teu método. O teu método vai te dar a maior clareza do mundo. Tu vai saber cada passo que tu tem que dar. Mas, quando tu tem investido em ações hoje, se tu não tem nada, tu não ter nada, pode ser até mais arriscado. Por quê? Porque tu está investido em renda fixa, se tu tiver investido na poupança, daqui a pouco tempo, poucos meses, a poupança vai começar a ter rentabilidade real negativa. Quem sabe o Tesouro Selic vai começar a ter rentabilidade real negativa, os CDBs, LCIs, LCAs, os grandes bancos também vão entrar nessa onda. Quem sabe está sendo mais arriscado o jeito conservador que tu está investindo hoje do que não ter nada investido em ações. Porque tu pode, inclusive, perder grandes valorizações, claro, vai estar exposto a risco também. Se tu não usar os seguros corretos, tu não consegue ser um investidor sempre em alta. Eu faço essas perguntas que eu vou te explicar como o investidor sempre em alta tem a certeza, sempre a clareza de se é hora de investir em ações, se é hora de comprar ou vender. Um outro ponto, quanto deveria ter investido em ações? Se tu tem um bom método de investimentos, tu tomou decisões e tu sabe quanto por cento do teu dinheiro ou quantos mil reais tu deveria ter investido em ações. Se tu tem menos do que isso, tu vai lá e compra. Se tu tem mais, tu vai lá e vende. Mas como assim, Vinícius? Como que eu faço essa definição? Bom, vamos lá. Como um, até vou dar mais espaço, vamos pegar um quadro branco, totalmente branco aqui. Como um investidor sempre em alta, primeiro, está sempre em alta, independentemente se o mercado está em alta ou baixa, como que ele sempre sabe se deve comprar ou vender ações ou qualquer outro tipo de investimento. Então, eu vou te explicar exatamente como um investidor sempre em alta. Ele consegue estar sempre em alta, consegue ter ganhos explosivos, investindo de forma simples, sem risco de perda, e como ele sempre sabe se deve comprar ou vender tanto ações como qualquer outro tipo de investimento. Como que a gente faz? Como que se baseia o método? Eu preciso definir uma carteira ideal de investimentos. Nessa carteira ideal de investimentos, um investidor sempre em alta, ele investe nessas classes de ativos de ativos Ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. Por que investir somente em títulos públicos? Eu tenho a live 037 onde eu explico isso. Por que que se investe em dólar? Eu tenho a live deixa eu pegar na memória aqui live 012 e aqui a live mão na massa 011 onde eu explico por que investir em dólar, por que investir em ouro e aqui por que a gente investe só em títulos públicos quando a gente está investindo em renda fixa. Tu pode assistir depois dessa aula aqui. Agora eu vou te explicar resumidamente mas tu pode assistir depois. Eu vou deixar aqui e vou copiar e colar pra gente não perder além da raciocínio. Então vamos lá. Quando eu invisto em ações nessa live 012 eu explico por que que todo investidor de ações na minha concepção também deve investir em dólar. Isso por que? Porque quando as ações sobem o dólar cai. Quando as ações caem o dólar sobe. Então eles tem um comportamento eles tem uma correlação negativa um comportamento inverso. Quando um sobe o outro cai quando o outro cai um sobe. Certo? E aí o que acontece? O ouro ele também serve como um seguro. Então o investimento do dólar é um seguro contra quedas nas ações. O ouro é um seguro contra uma crise internacional, uma crise sistêmica. O ouro ele se valoriza em momentos de crise geopolítica, por exemplo, em momentos de guerra, em momentos de guerra comercial, seja guerra armada, guerra bélica, guerra cambial, qualquer tipo de guerra, de enfrentamento. O ouro também se valoriza em tensões, por exemplo, tem a guerra comercial agora, teve por exemplo em 2001 o ataque às forres gêmeas, em qualquer tipo de crise internacional como por exemplo a crise de 2008, a crise financeira lá dos Estados Unidos que querendo ou não como é na maior economia do mundo acaba respingando em todos os países porque tem relação comercial. Nesses momentos o ouro se valoriza muito, as ações caem muito em todo o mundo porque a maior economia do mundo está entrando em crise, então o ouro é o ativo mais procurado. Com detalhes eu explico nessa live aqui que todos os links dessas lives estão aqui embaixo no box da descrição desse vídeo, depois você pode vir aqui e acessar todos esses links. Mas o que um investidor sempre em alta faz? Ele decide quanto que ele vai investir em cada modalidade de investimento dessas. Então eu vou dar um exemplo aqui, digamos que deixa eu pegar aqui vou te dar um exemplo aqui, digamos que o investidor definiu que ele ia investir dessa maneira aqui. A carteira ideal de investimento dele é isso aqui, então quando ele montou a carteira de investimento dele o que ele fez? Ele escolheu as ações e investiu 30% do seu dinheiro em ações. Ele investiu 5% do dólar, 5% em ouro, 10% em fundos imobiliários, ele escolheu seus fundos imobiliários na live número 39. Também está aqui embaixo no link de descrição eu mostro como escolher fundos imobiliários, então eu vou deixar anotado aqui em cima. E 50% do seu dinheiro investiu em títulos públicos. E aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai ter a sua carteira atual. Como assim carteira atual, Vinícius? Digamos que o que acontece? Ele foi lá e investiu o seu dinheiro, então ele tem a carteira ideal. Ele foi lá e investiu 30% em ações, 5% em dólar, 5% em ouro, 10% em fundos imobiliários, 50% em títulos públicos. Aí, digamos um exemplo, 6 meses depois, depois, ele foi lá, isso aqui, vamos colocar o exemplo de que é 1º de janeiro de 2019, e aqui é 1º de julho de 2019. Digamos que 6 meses depois, ele foi lá olhar a cartela de investimento dele e viu que as ações subiram, e agora as ações representam 35% de todo o dinheiro que ele tem investido. Com isso, o dólar teve uma pequena queda, caiu para 13,5%. O ouro ficou estacionado em 5%. Os fundos imobiliários tiveram uma alta, porque geralmente esses dois aqui sobem juntos, tá? Esses dois sobem juntos, geralmente, via de regra, eles sobem juntos. Aqui é o investimento no mercado imobiliário, aqui é o investimento em empresas. E aí, digamos que por causa de toda essa valorização grande que teve nas ações, nos fundos imobiliários, o que aconteceu? Os títulos públicos, eles renderam de forma positiva, mas eles renderam menos do que as ações dos fundos imobiliários. Então, eles perderam espaço, percentualmente falando, na carteira de investimentos desse cidadão aqui, desse investidor sempre em alta. Então, vamos fazer a conta aqui para eu não errar, né? Vamos ver quanto que sobrou para os títulos públicos. Sobrou 44,5%. Então, agora, os títulos públicos representam 44,5%. O que é isso daqui? O que faz um investidor sempre em alta saber sempre se é hora de comprar ou vender ações, se é hora de investir ou não em ações? É a análise da sua carteira ideal de investimentos e a análise da sua carteira atual de investimentos. Carteira ideal e carteira atual. Periodicamente, o que o investidor sempre em alta vai fazer? Ele vai sempre voltar à configuração da sua carteira ideal de investimentos. então, a todo momento, os seus investimentos estão variando de preço. A todo segundo, está variando de preço. As ações mudam de preço toda hora. Só que ele está tranquilo. Por quê? Primeiro, porque ele investe em ações, mas está assegurado. Ele tem seguros. Aqui ele tem um investimento no mercado imobiliário que pinga dinheiro na conta dele todo mês e ele consegue aproveitar oportunidades de investimento. Certo? E aqui estão os títulos públicos. Metade do dinheiro desse investidor sempre em alta aqui está investido no maior nível de segurança que existe nos investimentos no Brasil. Então, o que ele faz? Ele viu lá seis meses depois que as ações foram para 35%. O que ele vai fazer? Ele vai vender 5% de ações para voltar para a carteira ideal. Aí, ele viu que o dólar caiu e foi para 13,5%. Era 5%, na carteira ideal dele é 5%. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro que ele vendeu ações em alta e vai comprar um pouco de dólar de forma que ele volte a ter os 5%. Nesse momento aqui você percebe que ele vendeu ações em alta e comprou o dólar em baixa. Ele vendeu ações que já se valorizaram e investiu em dólar no momento que o dólar caiu, que ele está lá embaixo. Certo? Aí, o ouro ficou empatado, ele não fez nada. Fundos imobiliários, ele vendeu 2% para voltar para a configuração original de 10% e, o que sobrou, ele alocou em títulos públicos para voltar aos 50%, a sua alocação ideal. Então, o que acontece? Lá em 1º de julho de 2019, depois que ele faz aqui o rebalanceamento, ele volta a ter a sua carteira ideal de investimentos. Lá dia 1º de janeiro, por exemplo, de 2020, ele vai fazer o mesmo processo e toda vez ele vai fazer o mesmo processo. Isso faz ele estar sempre em alta. Por quê? A economia cíclica, tem uma live aqui, a live 44, em que eu mostro quais são os ciclos de mercado. O que são os ciclos de mercado? Basicamente, o que eu mostro nessa live aqui? Que o movimento dos investimentos, ele é cíclico. Ora os investimentos se valorizam, ora se desvalorizam. Ora se valorizam, ora se desvalorizam. Então, nesse momento, nesse período aqui de 6 meses, as ações subiram e o dólar caiu, por exemplo. Agora, vai daqui 1, 2, 3 anos, daqui 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer? O oposto, o dólar vai subir e as ações vão cair. O que o investidor sempre em alta vai fazer? Ele vai novamente, pela aplicação do método, vender na alta e comprar na baixa. Vai vender aquilo que está subindo, ou seja, vai vender o que está caro e comprar o que está barato. O grande problema é que a maioria das pessoas, as pessoas, segue a manada. É o chamado efeito manada. Ou seja, faz o que todo mundo está fazendo. Quando tu faz o que todo mundo está fazendo, tu compra na alta e vende na baixa. Assim, tu perde dinheiro. Por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro, porque elas ficam olhando o que rendeu muito olhando para trás. O que rendeu muito, daqui a pouco, vai se rentabilizar da forma negativa. Pode continuar subindo, não tem problema, mas daqui a pouco vai ter uma rentabilidade negativa. E é assim que tu perde dinheiro, comprando na alta e vendendo na baixa, seguindo a manada, fazendo o que os outros estão fazendo. Quando tu não tem um método claro de investimentos, tu não vai ganhar dinheiro investindo. tu vai sempre ter ansiedade, tu vai sempre ter medo, tu vai sempre ter dúvida, tu nunca vai saber qual passo tu tem que dar. Aqui tu consegue entender como que o investidor sempre em alta, ele consegue saber quando que ele deve comprar ações, ouro, dólar, fundos imobiliários, quando que ele deve vender. Por quê? Porque o método inteiro, ele é montado para tu ganhar dinheiro tanto nas altas quanto nas quedas. Enquanto tu usa um método desse, tu consegue ganhar dinheiro em qualquer cenário. se tu não tiver um método desse, tu não vai conseguir ganhar dinheiro em qualquer cenário. Então, resumo de tudo que a gente conversou até agora. Ponto 1, não siga a manada, não faça o que os outros estão fazendo. Ponto 2, tu precisa de um método claro de investimentos. O melhor método de investimentos que eu conheço é o método do investidor sempre em alta. eu não conheço outro método que faça tu ter ganhos explosivos em investir no teu dinheiro sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Faça tu ter tranquilidade. Faça tu não ter preocupação. Faça tu ter tempo livre. Tu percebeu que tu olha os teus investimentos a cada seis meses, a cada três meses, tu quiser a cada ano, eu olho a cada mês porque eu tenho dinheiro todo mês para investir mais. Se não, eu ia olhar uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, cada um vai escolher a sua periodicidade. Só que com o método como o investidor sempre é alta, tu sabe cada passo que tu precisa dar. Cada passo que tu precisa dar. Tu não tem dúvida, não tem dúvida, não tem medo, não tem ansiedade e isso faz tu não ter arrependimento, tu tem a garantia de um futuro melhor, tu não tem aquele medo putz, será que eu vou desvalorizar meu dinheiro, será que eu não estou me arriscando de mais, será que eu não estou me arriscando de menos? Quando eu combino investimentos, eu não passo por esse processo, certo? E qual é o resumo? Não existe momento exato, um momento de comprar e outro momento de vender. Isso depende. Para cada um é um momento. Para cada um é um momento. Depende da tua carteira ideal e da tua carteira atual de investimentos. Então é uma resposta que vale para todo mundo. A grande maioria das pessoas dão essas respostas que valem para todo mundo, sei lá por quê, porque não faz sentido nenhum, depende do teu método de investimento. Se tu é um investidor sempre alta, tu vai sempre saber cada passo que tu precisa dar. Tu sempre vai saber para conseguir investir com tranquilidade, sabendo que teu dinheiro está rendendo positivamente, sabendo que tu está tendo ganhos explosivos, porque tu está investindo em modalidades de investimento que podem se rentabilizar mil por cento, mil e quinhentos por cento, sei lá, trinta mil por cento como o Magazine Luiza, sendo que o máximo que tu pode perder é cem por cento e quando tu perde no investimento tem outro que se eleva, geralmente aquilo que sobe sobe mais do que aquilo que cai. Eu explico com muitos detalhes isso nas lives, nas aulas que eu faço, que eu fiz ali, que eu mostrei. A live zero doze e a live mão na massa zero onze, que os links estão aqui embaixo, em que tudo que sobe sobe mais do que aquilo que cai geralmente, porque tem um limite para queda, o máximo que eu posso perder é cem por cento. Eu não tenho limite para alta, um limite para valorização. Se, por exemplo, eu invisto numa ação de uma empresa e a empresa vem a falir, olha, se tu usar o método do investidor sempre alta, 99,99% das chances é que tu nunca corra esse risco, porque a gente tem um checklist muito preciso para escolher ações de boas empresas para investir. Mas se chega um dia isso acontecer, não vai chegar ninguém lá bater na tua casa, Vinícius, a empresa que tu é dono que tinha ações, ficou devendo para a gente, eu vou levar teu sofá. Não existe esse negócio. O máximo que tu pode perder é o que tu investiu. O máximo que tu pode ganhar não existe. Na própria websérie eu mostrei o tipo de ganho explosivo que eu já tive com vários investimentos que eu fiz. Então, não se trata do preço das ações, não se trata do maior nível patamar histórico da Bolsa de Valores. Não se trata disso. Se trata de quanto tu tem investido hoje e quanto tu deveria ter. Simplesmente isso. Se trata do quanto tu tem investido hoje e do quanto tu deveria ter. Tu só vai saber exatamente isso quando tu tiver um método claro de investimentos. E um recado que eu te dou sobre Bolsa de Valores sempre existirão boas e péssimas ações. Sempre existirão ações baratas e ações caras para se investir. Sempre. Pode ser um momento de alta das ações na média. Pode ser um momento de baixa das ações na média. Sempre vai ter oportunidade de investimento. Tem muita gente que tenta te vender e que agora é a oportunidade da década. Agora é a oportunidade do século. Que as ações vão se valorizar a um milhão por cento. O índice da Bolsa de Valores vai chegar a tanto. Esquece isso. Tem oportunidade de investimento em todos os momentos. Eu só preciso ter um método claro para que eu consiga aproveitar todos esses períodos. Eu consiga investir o meu dinheiro justamente naquilo que dentro do método faz sentido e eu invisto naquilo eu vendo o que está subindo e compro o que está caindo. A renda mensal vinda dos fundos imobiliários me dá mais dinheiro ainda para eu investir naquilo que está caindo que dentro do meu método da minha análise faz sentido eu investir o meu dinheiro. Então qual é a resposta para essa pergunta? É hora de comprar ou vender ações? Depende do quanto tu tem investido hoje e do quanto tu deveria ter investido hoje com base na tua carteira ideal. Isso se tu é um investidor sempre em alta. Dessa maneira tu vai ser sempre um investidor sempre em alta. E inclusive para essa turma do investidor sempre em alta com base nisso aqui que eu estou te mostrando a gente está no maior patamar da história da Bolsa de Valores. O índice Bovespa hoje foi para o maior patamar. Eu mostrei mais cedo isso no início da aula. Eu estou dando mais um presente eu liberei esse presente bônus na terça-feira que para essa turma eu vou mostrar quais foram os cinco investimentos que na verdade cinco investimentos mais três movimentos que eu fiz nos meus investimentos que pelo menos dobraram o meu potencial da rentabilidade sem aumentar o meu risco. E eu mostro cinco ações nada disso é recomendação do investimento eu faço a análise eu mostro ali porque que eu investi quais são elas qual o segmento qual o meu pensamento qual o conceito qual a inteligência da coisa para cada um tomar sua decisão mas eu mostro cinco ações baratíssimas para se investir em setores perenes tem algumas delas eu fiz investimento há poucos dias que já estão se valorizando 10 a 20% algumas delas em pouco tempo só que o meu olhar para isso não é quando eu invisto em uma ação eu não olho para menos de 50% 100% eu sempre olho 50% ou mais que eu possa ganhar então 10 ou 20% é migalha eu estou mirando os próximos meses os próximos anos isso por quê? porque uma empresa não muda de um dia para o outro uma empresa ela informa os seus resultados financeiros a cada três meses então não faz sentido nenhum eu investir para que ele tenha um resultado imediato e para os alunos dessa turma do programa eu já fiz já gravei até essa aula exclusiva onde eu mostro esses cinco movimentos de investimentos que eu fiz agora nos últimos tempos e que dobraram pelo menos meu potencial de rentabilidade sem aumentar o meu risco como sem aumentar o meu risco? porque eu uso o método eu combino investimentos que se comporam de maneiras opostas mas tem investimentos que me dão fluxo de renda permanente e por isso eu não tenho um risco maior no investimento por isso eu consigo ser um investidor sempre em alta e atualmente a oportunidade está aberta e eu preciso até dizer sendo muito sincero sendo sincero sem estar com com chantagem nada não é comigo esse negócio mas restam poucas vagas para essa turma do investidor sempre em alta do programa investidor sempre em alta a procura está muito maior do que na última turma muito maior e a maioria das vagas já foram preenchidas na outra turma eu deixei aberto até domingo eu liberei na segunda e deixei aberto até domingo foram sete dias certamente vai ser menos dias nessa vez eu não sei exatamente quando você está assistindo essa aula mas certamente se você está assistindo depois do dia 7 de dezembro muito provavelmente as inscrições já vão estar fechadas porque eu preciso fechar essa turma porque como é um programa de acompanhamento onde eu pego literalmente pela mão cada aluno eu não tenho como liberar para muita gente fazer eu gosto de ter esse contato próximo quem é aluno tem acesso a todo o programa a todas as aulas com direito à decustação de 30 dias tem 30 dias para degustar assistir todo o conteúdo do programa todas as aulas entender todo o método baixar todos os materiais pdf e aí 30 dias depois pode me confirmar se quer o seu dinheiro de volta porque não fez sentido para si ou se curtiu o programa e quer continuar com o meu acompanhamento pessoal porque eu dou o meu contato direto a gente conversa diretamente as dúvidas podem ser tiradas diretamente comigo tem comunidades dos alunos que a gente se ajuda tem mais encontros ao vivo que a gente faz dentro da turma tem mais 8 bônus presentes que eu estou dando exclusivamente são 7 mais esse aqui que eu acabei de comentar exclusivos para essa turma e o fato é que dentro do programa eu consigo te ensinar o passo a passo que você tem que dar no mínimo 10 vezes mais rápido do que nas aulas ao vivo toda aula ao vivo que eu dou é com muito prazer com muito carinho e eu dou vocês conseguem perceber que eu mostro tudo está aqui eu mostro tudo eu não fico escondendo o jogo tudo que tem dentro do programa eu mostro nas aulas gratuitas só que é muito provável que o teu tempo valha muito mais do que o o próprio investimento no programa investidor sempre alto porque de tanto tempo eu estudava 2 horas por dia investimento 2 horas por dia e quando eu vi que poxa eu poderia ganhar 8 mil reais a mais durante um mês se eu pegasse isso e fizesse tal coisa eu poderia ganhar no mínimo no mínimo 2 mil reais a mais o que eu dedicava de tempo para investimento se eu dedicasse para vender água no semáforo no cenaleiro eu ganharia 2 mil reais a mais e eu estava me fazendo para investir em um programa passo a passo que tem muito menos vantagens do que o próprio programa investidor sempre alto porque eu não conheço nenhum programa em que justamente tu é pego pela mão tu tem o contato direto tu não tem o meu contato do whatsapp tu tem o meu contato do telegram que é a mesma coisa que é um aplicativo melhor que o do whatsapp tu pode tirar dúvidas comigo em qualquer momento e tu ainda tem 8 presentes exclusivos e ainda tem 30 dias de garantia de satisfação incondicional tu pode assistir todo o conteúdo do curso e se tu não gostar se aquilo não fez sentido para ti se tu te arrependeu por qualquer motivo tu não precisa nem explicar a razão disso tu me pede dinheiro de volta em até 30 dias eu te devolvo cada centavo então eu faço justamente isso por quê? porque a gente tem medo de investir em algumas vezes a gente tem medo de investir na gente mesmo a gente acha inconscientemente que poxa isso é dinheiro demais para eu investir em mim mesmo eu devo pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa que vai me render mais a gente não tem essa essa visão de que o investimento em conhecimento é o que nos dá grandes resultados porque o que eu faço é resultado do que eu sei para eu ter um resultado diferente um resultado maior para eu ganhar mais eu preciso aprender coisas novas para fazer coisas novas para ganhar mais dinheiro às vezes a gente não entende isso é justamente por isso que eu dou 30 dias de degustação então se tu quiser saber mais e ainda estiver em tempo tu está assistindo em tempo essa aula aqui e tu quiser saber mais sobre o programa clica agora nesse link no primeiro link que está aqui embaixo no box de descrição desse vídeo e saiba mais detalhes do programa se fizer sentido para ti tu entra essa é a última oportunidade de 2019 de tu ter o meu acompanhamento pessoal certo? se tu quiser entrar em 2020 já num outro patamar financeiro o teu momento é agora e as inscrições realmente estão acabando isso não é pressão isso não é para te dar correria mas clicando nesse link que está aqui embaixo tu vai ser redirecionado para uma página onde tem um vídeo onde eu explico todo o conteúdo do curso o que que tu ganha o que que tu leva o que que tu tem direito o que que tu não tem direito qual o investimento quais as formas de pagamento todos os detalhes passo a passo certo? e aí lá tu toma a tua decisão se tu entra no programa e decide depois de 30 dias se tu vai continuar se tu vai fazer o teu investimento ou vai pedir o teu dinheiro de volta ou tu decide não vou continuar assim vou continuar participando das tuas aulas ao vivo e está tudo bem está sempre tudo certo não tem problema nenhum para alguns já chegou a hora para outros ainda vai chegar a hora eu passei anos consumindo conteúdo gratuito tentando aprender muita coisa eu consegui com as minhas aulas ao vivo tu vai pelo menos dobrar os teus resultados investindo com uma tranquilidade tremenda tu vai pelo menos dobrar só que para tu ter grandes ganhos na verdade para tu conseguir estar sempre em alta é muito pouco provável que tu consiga sem o meu apoio pessoal porque eu já errei muita coisa que possivelmente tu vai errar no teu caminho como investidor ou como investidora eu já perdi muito dinheiro eu já perdi muito tempo e cada passo que tu dá errado nesse mundo dos investimentos é um pouco de dinheiro que tu perde então quem sabe eu se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito cursos muito antes do que eu fiz porque eu precisei perder milhares de reais para eu começar a investir dois mil reais num programa para eu começar a investir três mil reais num programa só que depois que comecei a fazer isso meus resultados aumentaram tanto que ano passado eu investi em um conhecimento em um curso investi nove mil e oitocentos reais anteontem eu investi vinte e seis mil reais por quê? porque eu aprendo coisas novas eu gero mais resultado eu ganho muito mais dinheiro aí eu invisto de novo eu consigo aumentar meu resultado eu ganho muito mais e isso vai aumentando e ano que vem eu quero investir cinquenta mil já tenho um treinamento que eu quero fazer que o valor o preço dele é cinquenta mil reais o valor certamente é muito maior para você saber todos os detalhes clica nesse link que está aqui embaixo e vê se isso faz sentido para ti se não eu te espero nas nossas próximas aulas ao vivo que a gente continua aqui sempre dando os nossos cento e dez por cento eu dando os meus cento e dez por cento tu dando os teus cento e dez por cento daí mas lembra tu não tem nada a perder todo o risco está comigo tu pode fazer o curso fazer o download de tudo fazer o programa fazer o download de todo o material assistir todas as aulas entender o método e até me pedir o dinheiro de volta tamanha a confiança que eu tenho no programa no conteúdo na transformação de várias vidas de várias pessoas vários alunos que eu já tive certo e eu tenho uma pergunta para poder fazer agora uma pergunta super sincera essa live te ajudou a entender melhor quando comprar e vender ações realmente essa aula te ajudou a entender melhor quando comprar e vender ações que peço encarecidamente que deixe um comentário aqui embaixo se eu estiver assistindo ao vivo deixe um comentário no bate-papo me dizendo exatamente se essa live te ajudou na prática entender quando quando é o melhor momento para investir para comprar ações e quando é o melhor momento de vender ações tanto ações porque isso vale para todas as outras modalidades de investimento deixe seu comentário porque isso é importante para mim eu gosto de resultado minha preocupação é com o resultado então se eu conseguir ter passado essa mensagem certa eu quero realmente saber isso certo? e se tu realmente curtiu essa aula aqui não esquece de alguns passos para tu like primeiro deixa teu like clica no gostei clica no curtir porque assim as redes sociais elas entendem que esse tema é relevante e distribuem para mais pessoas então tu ajuda tanto a mim a eu conseguir passar minha mensagem a eu conseguir cumprir minha missão quanto a outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo ponto número 2 o que tu faz? se tu não te inscreveu ainda no meu canal no YouTube vai lá e te inscreve se tu está assistindo ao vivo tu está vendo aqui embaixo deixa eu ver aqui embaixo tem um botãozão gigante vermelho escrito inscrever-se do lado tem um sininho provavelmente se não tiver o sininho vai aparecer quando tu clicar em inscrever-se então se tu não está inscrito ou está inscrito ainda vai lá e senta o dedo nesse inscrever-se antes senta o dedo no gostei no curtir não vai dar calo no dedo não vai cair teu dedo não vai dar derruga como dizia meu avô então clica aí no inscrever-se para tu receber as notificações das próximas aulas e clica no sininho também porque se tu não clicar no sininho tu não vai receber as notificações por e-mail de todos os conteúdos que eu posto são 7 vídeos por semana são mais 2 aulas completas por semana 7 vídeos mais pontuais 2 aulas completas e aí a gente ainda tem no Instagram uma consultoria gratuita que eu já vou te explicar como é que é para tu ficar por dentro de tudo tá mas clica aí no inscrever-se clica no sininho para tu receber todas as notificações porque se tu não clicar no sininho quanto mais o canal cresce menos o YouTube entrega para as pessoas que não clicam no sininho então se tu não clicar tu não vai receber pode ter a maior certeza do mundo e se tu quer realmente aprender a ser um investidor sempre em alta a ser uma investidora sempre em alta a tu conseguir investir de forma simples sem precisar acompanhar notícia sem precisar ser especialista nada desse negócio sem precisar tentar adivinhar o futuro com um método conseguir ter ganhos explosivos sem esqueminha e sem risco de perder dinheiro no meio do caminho tu precisa estar por dentro de todos os conteúdos que eu passo por aqui então te inscreve e ativa o sininho já aproveita lá me segue no Instagram Instagram é arroba marinovinicius certo? vai lá e me segue lá porque toda quarta-feira 7 horas da manhã a gente tem a nossa consultoria gratuita ontem rolou a consultoria gratuita 003 na verdade hoje porque essa aqui é uma live que não é uma live que eu estou gravando numa quarta-feira então hoje rolou a consultoria gratuita 003 eu respondi umas 5, 6 dúvidas é um momento em que eu realmente sento e das 7h às 7h30 da manhã respondo todas as dúvidas que chegam nessa live que eu faço no meu Instagram que é arroba marinovinicius certo? e aí eu realmente dou uma consultoria gratuita porque muita gente me pede consultoria mas eu não dou eu foco 100% dos meus alunos porque eles me mandam mensagem no Telegram tem a comunidade no Facebook secreta nossa então a gente está sempre em atividade estou sempre respondendo dúvidas estou sempre dando esse apoio próximo e pessoal então eu não eu não quero outro tipo de compromisso se não eu vou deixar desejar com os meus alunos o que eu faço para solucionar isso eu entendo que as pessoas precisam de um apoio mais próximo eu faço a consultoria gratuita toda quarta 7 horas da manhã e além disso eu mostro meus bastidores eu mostro o que eu estou fazendo eu vou analisar uma ação eu mostro a tela do computador vou resgatar dinheiro de um fundo tal eu mostro como é que se faz com a tela do meu computador então eu até comecei em umas lives caseiras vou voltar a fazer que eu faço tudo pelo Instagram então me segue lá que é arroba marinovinicius certo? e aí nós temos uma hashtag da aula e a hashtag da aula de hoje é esta aqui miopia para todos hashtag miopia é hipermetropia também mas hashtag miopia para todos essa é a hashtag da live de hoje então se tu realmente curtiu fez sentido te ajudou essa live aqui o que eu peço para tu fazer para tu me ajudar para eu espalhar esse conteúdo ainda para mais pessoas me marca nos stories me marca lá arroba marinovinicius tira um print dessa tela agora você está assistindo no celular tira uma foto você está assistindo no computador e coloca lá hashtag miopia para todos e me marca que eu vou repostar para a gente cada vez mais aumentar expandir cada vez mais essa nossa comunidade de investidores sempre em alta porque o meu objetivo com tudo isso não é colocar números não é poxa te enriquecer porra eu quero enriquecer e quero um monte de dígito na conta não o meu objetivo com isso é tu ter realmente aquela vida que tu quer talvez tu até esteja desacreditado ou desacreditada hoje de que tu consegue isso porque talvez tua vida seja limitada por causa da falta de dinheiro eu quero te proporcionar justamente que tu consiga realizar aquilo que tu quer realizar e certamente tu não vai conseguir enquanto tu não tiver um método claro tiver um passo a passo saber o que tu está fazendo conseguir trilhar direito essa roda até a riqueza porque a riqueza é para isso para a gente realizar sonhos para a gente alcançar objetivos não é só para ter um número na conta então se tu realmente quer isso se tu quer ter a tua vida ideal assim como tu tem que estabelecer a tua carteira de investimentos ideal cola com a gente que tu vai conseguir toda terça e quinta 19 horas aqui no YouTube eu dou os meus 110% toda quarta-feira lá no Instagram eu dou os meus 110% e eu conto contigo também porque só ela não adianta a gente tem que estar junto nessa certo gente um forte abraço e até mais eu douce eu douce Obrigado.